Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos, reconhece-o, e ele endireitará as tuas veredas. Busca o Senhor enquanto pode ser achado, invoca-o enquanto está perto, pois quem crê no Filho tem a vida eterna, e quem o confessa será salvo. Caminha na luz da sua verdade, e encontrarás a paz que excede todo entendimento. Aquele que ama o próximo como a si mesmo, anda na luz do amor de Deus, pois em dar e servir, encontra-se o verdadeiro tesouro do reino dos céus. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, caminharão e não se cansarão, pois a fé no Altíssimo é a fonte da perseverança e da paz. A sabedoria do Senhor é um tesouro inestimável. Aqueles que a buscam com humildade encontrarão vida, paz e prosperidade em seus caminhos. Os que esperamos, salve-se! Obrigado.